Vamos, não chores. A infância está perdida. A mocidade está perdida. Mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou. Mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo, não tentaste qualquer viagem. Não possuís carro, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras e voz mansa te golpearam. Nunca, nunca cicatrizam. Mas e o humor? A injustiça não se resolve à sombra do mundo errado. Murmuraste um protesto tímido, mas virão outros. Tudo somado, devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu na areia, no vento? Dorme, meu filho. Música 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 Música